Música Fala Barbeirada de Plantão, beleza? Hoje nós estamos aqui em Criciúma para participar do workshop do Seu Elias Barber Day Saímos às três e meia dali de Penha, quatro horas de viagem até Criciúma Ainda estamos com sono, tem que tomar uns energéticos aí, frio pra caramba Mas vamos lá, vamos prestigiar o evento, vai ser show de bola Vamos mostrar um pouquinho pra vocês de como vai ser esse evento Vale a pena você conferir, beleza? Bora! Música Música Então agora o pessoal tá entrando lá, ó Já fizeram o check-in, ganhamos um cracházinho, ó E agora vamos entrar lá, vamos ver o que vai rolar nessa bagaça Música Acabou o curso, estão lá entregando os diploma Super massa, cara, recomendo muito Foi uma experiência muito boa É... Gesiel, a equipe dele, pô, apavoraram mesmo Seu Elias é fora de sério, cara Ele... Técnica, gestão Pra você que pode, você já se programa Pra nos próximos Barber Day você tá participando Show de bola Olha a galera que tava aí Música Estandezinhos Música Galera bem doida aí, bem... Massa É isso aí Então pessoal, tô aqui com a fera Simplicidade em pessoa Afavorou hoje Muita técnica boa Principalmente na área de gestão A mente abriu nossa mente De uma forma maravilhosa Graças a Deus É... Seu Elias tem um recado pra vocês Pra quem não segue ele ainda Entra lá no canal dele no YouTube Barber Day Barber Day Entra lá no canal dele Se inscreve no canal É... Segue no Instagram Você que não segue Não sei se você já segue Mas se você não segue Entra lá no Instagram dele Segue ele Seu Elias Afavora, tá? Afavora Ele também tem uns cursos online Pra você que gosta de estudar Você que é mais autodidata Ele tem cursos online Apresenta aí pra ele Fala galera, tudo bem? Aqui é o seu Elias Pra quem não conhece ainda Sou barbeiro há 18 anos Difícil, né? Alguém não conhecerá E a gente vem fazendo um trabalho Pelo Brasil afora Eu tô aqui hoje com o pessoal Do Inovação Inovação, Barber Shopping Muita coisa O HD já não tá acabando Mas foi show de bola Eles vieram aí participar do evento Deram uma cobertura massa demais Então meu trabalho é o seguinte A gente tem o Barber Day Barber Day com o seu Elias É um curso onde a gente trabalha A parte motivacional da barbearia Eu conto um pouco da minha história Pra motivar os profissionais A seguirem na caminhada mesmo A ver que tem muita coisa Que é possível se fazer assim Cortando cabelo E eu lancei há pouco tempo agora Um material todo online Sabe? Onde tem um curso Que a gente fala sobre Estratégia de mercado Atendimento Capacitação O marketing pessoal Tem muita coisa aqui Como ele falou pra você Que é um cara autodidata Nós temos também aqui As técnicas de corte de cabelo Tem o Resort Pass Tem o Pompador Tem o Skin Fade Tem uma barba por fazer Tem a toalha quente Tem a barba lenhador Tem o desfiado Antigamente era mais de 23 aulas Hoje são mais de 30 vídeos Que você tem acesso por um ano Um acesso ilimitado aí por um ano E é show de bola Você pode assistir Da sua casa Do conforto do seu sofá Sem precisar de pegar um avião Pra ele fazer um curso Pode assistir no celular Pode assistir no trabalho Na hora de almoço Enfim Não tem desculpa Pra se capacitar Não tem desculpa E o segredo pro sucesso É não ter uma fórmula mágica Mas o principal É a capacitação Quando você acorda pra estudar Pra barbearia Você vai muito mais longe O que eu sempre falo no curso O engenheiro Ele estuda quantos anos Ele estuda quantos cálculos Ele estuda Quanto tempo ele fica dentro da faculdade Com o advogado Com o médico Da mesma forma Quanto tempo que eles investem Quanto dinheiro que eles investem E o barbeiro Às vezes ele quer ficar 12 horas por dia Rodando uma cadeira Em busca da mesmice É verdade? Então a gente não pode ter essa visão A gente não pode se acomodar Tira a bomba do sofá aí Pro Pedro aí Me bota no tudo, né? É, a gente tem que levantar do sofá mesmo Sacudir a poeira E botar tudo que acontecer Só assim que a surpresa aconteça Um grande abraço pra vocês Dos seus dias Valeu Tamo junto Valeu pra vocês aí da Bahia Que acompanham o canal De Manaus Cara Da Bahia Da Bahia Eu aprendi a cortar cabelo com o baiano Do Japão Tem negro do Japão Do japonês Tem um japonês Olha aí Obrigado Obrigado Segue o seu Elias lá Por favor E valeu Um abraço De Manaus Obrigado Legenda por Sônia Ruberti